Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! Olha a Praça do Povo de volta na sua televisão e a alegria está estampada aqui no Centrão do Cianorte, Praça 26 de Julho, local onde os nossos artistas vêm se apresentar. Sabe quem apareceu por aqui, meu amigo João Carlos? Ó, MC Karen, a gente já conhece a Karen e a Karen tem só 13 anos e já está cantando, explodindo aí, Karen. É isso daí mesmo. Como é que você começou a cantar? Então, eu comecei faz pouco tempo, uns 3 meses atrás, aí eu resolvi falar... Você sempre gostou de cantar ou não? Sempre gostei de cantar. E você faz rap? Não, é só o funk. Ah, é funk, desculpa, é funk, não é rap não, rapaz, é funk. E essa música, foi você mesmo que fez? Foi eu mesmo que fiz. Como é que é o nome? É, a música é Kit do Ano e foi ajuda do DC também, o MC DC aqui do Cianorte me ajudou bastante também na música. Legal, sua música está na internet, quem quiser ver, como é que faz pra mim? É, MC Karen, Kit do Ano no YouTube. Dá uma palhinha pra nós aí, Karen. Hoje o bonde está portando corrente de ouro, Kit do Ano dá pra ver. O pescoço está marcado com o pesado cartier. Vem comigo, meu povo. Que beleza, que maravilha. Música Música E aí